Fala pessoal, estou trazendo esse vídeo hoje para mostrar para vocês como está aplicando película de vidro no seu smartphone. Vem esse pachazer aqui, gente, com dois paninhos dentro. Você vai usar o primeiro, tá? Que ele fica com um pouquinho de álcool, sei lá qual que é o produto que eles usam. Para vocês limpar o seu aparelho, não pode ter nenhum vestígio de poeira nele. Para quando for colocar a película. Tem que limpar bem limpinho. Tem que limpar bem. 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 Bom, gente, após limpar o aparelho, usando o chassé 1 e o 2, vocês vão pegar a película do seu aparelho. E vão estar medindo aqui. E vão estar tirando esse aqui. Tem que limpar bem. 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 Tem que limpar bem.